Seu coração Só gosta de quem mente e machuca Não gosta de quem presta, não E o meu defeito é que eu amo demais Me entrego demais, me apego demais E é por isso que cê pisa demais Me engana demais E faz o que faz se eu virasse um puto Daqueles que chega da raiva de amar Se eu só te usasse e não prestasse Aí tu ia me valorizar se eu virasse um puto Daqueles que chega da raiva de amar Se eu só te usasse e não prestasse Aí tu ia me valorizar se eu virasse um puto E o meu defeito é que eu amo demais Eu gosto demais, me apego demais E é por isso que cê pisa demais Me engana demais E faz o que faz se eu virasse um puto Daqueles que chega da raiva de amar Se eu só te usasse e não prestasse Aí tu ia me valorizar se eu virasse um puto Daqueles que chega da raiva de amar Se eu só te usasse e não prestasse Aí tu ia me valorizar se eu virasse um puto E aí tu ia me valorizar se eu virasse um puto E aí tu ia me valorizar se eu virasse um puto